Oi, eu sou o Marcelo Lima Jr. e você está assistindo o meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre direitos do consumidor e um caso que aconteceu hoje comigo. Vamos lá? Bom, para começar, o canal mudou recentemente de nome, agora é Marcelo Lima Jr. Então virou um canal mais pessoal, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Acho muito importante a gente colocar nossas opiniões sobre vários assuntos na internet, inclusive sobre esses assuntos particularmente de direitos do consumidor, direitos públicos e tudo mais. Claro que eu não sou um gênio, não entendo muito sobre essas coisas, mas eu gosto de falar sobre vários assuntos e principalmente quando acontecem essas coisas comigo, eu gosto de compartilhar com vocês. Bom, para começar, eu acabei de chegar de um mercado, um mercado que eu sempre vou aqui em Joinville, que é bem perto da minha casa, e aconteceu uma coisa meio desagradável lá no mercado, como sempre acontece com várias pessoas em vários mercados. Bom, eu estava na parte de frutas e verduras e tinha um coco cortado no meio para comprar, eles cortam no meio e vendem um valor mais baixo, e se eu não me engano, o quilo estava mais ou menos uns R$9, e basicamente todos os cocos, todas as metades estavam entre R$2 e pouquinho, R$3 e pouco. Só que tinha um que estava R$0,58, e eu achei super barato, né, então eu queria aproveitar e já comprar. Só que na hora que eu fui olhar na etiqueta, estava escrito batata lavado, algo assim, e o quilo estava R$1,58, por aí. Por isso que estava um valor tão baixo. Na hora eu pensei em comprar, porque assim valeria mais a pena, e também eu ia economizar muito na hora de passar no caixa. Só que na mesma hora também veio aquele sentimento de culpa, sabe quando você vai fazer uma coisa errada, que ninguém vai saber, mas mesmo assim você vai sentir culpa e vai se sentir mal. Por isso que eu pensei duas vezes ou mais vezes ali na hora, se eu levaria o coco para casa ou não. Então eu tive a ideia de levar o coco para o caixa, e daí explicar para o caixa ali na hora que o coco estava no valor errado, estava R$0,58 e não o valor exato do coco. Mas como tem o direito do consumidor, você tem que cobrar, você tem que passar o valor que está na etiqueta. Então esse é um direito nosso, que todo mundo já sabe e está cansado de saber disso. Claro que eu fui super inocente em fazer isso, e não ao mesmo tempo, porque mesmo que desse errado essa tática, vamos dizer assim, eu ia me sentir bem e mal ao mesmo tempo. Então eu levei o coco para o caixa, expliquei isso para o atendente lá do caixa, e daí ele falou para mim, poderia chamar a gerente ou quem cuida do caixa, se ela aceitasse, poderia passar por R$0,58 ou não. Então ele chamou ela, falou para ela isso que eu falei, e daí também falou assim, ele só vai levar se tiver o valor da etiqueta e não o valor certo. Claro que na hora, eu percebi já que não ia conseguir levar nesse valor, a moça lá fez uma cara meio de deboche, sabe? Tipo, ele está louco levar um coco por R$0,58, sendo que o valor real dele é R$9,00 e pouco, e não vai sair esse valor. Então daí ela olhou lá o valor certo do coco e falou, não tem como, né? Óbvio. Então ela pegou o coco e saiu. Daí eu falei para o caixa, tudo bem, não sei o que, e fui para casa, e vim para casa. Bem nesse trajetório eu fui com um colega que mora aqui no apartamento comigo, e daí ele até comentou assim que eu fui meio tipo burro assim de não ter levado, sabe? O coco e não ter falado, e ter falado isso, poderia ter passado o coco sem falar nada. Mas assim, ao meu ver, essas pequenas coisas que tornam o mundo do jeito que ele está hoje em dia. Então assim, se você, a mensagem desse vídeo que eu quero passar para vocês é, se você faz a sua parte, você consegue transformar o mundo, deixar o mundo em um lugar melhor, sabe? Para a gente viver e de coisas mais certas. Óbvio que o mundo está muito errado hoje, com o seu aumento da população e muita gente fazendo coisas erradas. O mundo meio que se acostumou a ser corrupto, sabe? Fazer as coisas por trás e sem ninguém saber achar que está certo. Então assim, para não se alongar muito nesse vídeo, essa mensagem que eu quero deixar para vocês, façam a parte de vocês. Se você faz uma coisa certa e você está bem com isso, não precisa ficar pensando, tipo, ah, eu vou fazer isso errado, ninguém vai saber e tudo bem. Se todo mundo fazer dessa forma, o mundo sempre vai continuar da mesma forma que está. Claro que você pode, tipo, falar para as pessoas, chegar nos seus amigos, familiares e aconselhar a fazer as coisas certas. Não só em relação a essa coisa que eu falei no vídeo sobre o dia do consumidor e etiqueta. Está relacionada a tudo. Sei lá, uma prática que você joga um lixo na rua, quem fuma joga o cigarro, joga na rua também. Qualquer coisa que você for fazer dessa forma, escondida, e que você achar que não vai fazer diferença nenhuma no mundo, claro que vai fazer. E se você fizer da forma certa, também vai fazer diferença no mundo, mesmo que seja uma coisa pequena. Coisas pequenas em grande quantidade dão muita diferença. Então, assim, se você fizer a sua parte, se sentir bem, se você aconselhar os outros, e eles não fizerem da forma boa, certa, tudo bem também. Você aconselhou, você fez a sua parte. Como eu estou fazendo a minha. Eu estou aconselhando vocês a fazer a parte boa. Então, essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos, assim, sobre assuntos mais, sei lá, públicos, e que envolvem todo mundo, né, e opiniões de todo mundo, opiniões diferentes, vocês podem acompanhar o canal Fotografando a Mesa, que eu já falei várias vezes sobre esse canal, e também da Stephanie e Noelle, que os dois fazem muitos vídeos assim, inclusive eles fazem junto, a Isa e a Stephanie fazem o hashtag Stella, e comentam muito sobre esses assuntos. Eu não quero que o canal se torne isso, mas eu acho muito importante colocar a opinião de cada um na internet, para todo mundo ver as diferenças, e conversar entre si, né, deixar as suas opiniões. Inclusive, se vocês quiserem colocar as suas opiniões nos comentários aqui embaixo, eu vou ficar muito contente em responder, e também conversar com vocês, né, fazer esse troca-troca de opiniões, que é muito importante mesmo, para a gente deixar o mundo melhor, e divulgar isso também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar também embaixo, compartilhar, né, para todo mundo conhecer nosso canal, e também vídeos assim. E também não esquece de se inscrever, para não perder os próximos vídeos, e as novidades que vêm por aí, aqui no canal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!